Os aninhos, é que a mão aí vamos ajeitar, porque agora vale forte que esta, esta zero quilômetro, agora é o primeiro prêmio da Empreta, esta premiada 50 anos foi tribal, o pessoal tá agitando bastante, tá acabando o cupom lá no fundo, tá dando a chance pra que todo mundo participe, então não tem quem é que vai ganhar, é o carro que vai sair agora, é o carro que vai sair agora, larga Paulinho, larga por enquanto, abre a mão, abre a mão e pega um, abre a mão pra pegar um só, isso, agora pega um só, isso, pegou, pegou, vamos ver se tá validado, vamos passar aqui nos auditores, abre o carro, todo mundo torcendo, é o Fox Fiesta zero quilômetro, modelo 277, está saindo, tá validado, tudo indica que tá ok, tá validado, tá ok, ganhou mesmo, olha, certeza que ganhou, é certeza que tá aqui escrito que a cidade desse ganhador é de Parambi, quem é que é de Parambi aqui, olha lá, a chance é tua, colocou o cupom, é de Parambi o ganhador, e esse ganhador, é o senhor, Roland Resselman, Roland Resselman, isso é o velho, é o ganhador do primeiro prêmio, da festa premiada, com o de mal sem empretax, o carro.